Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda cedra de um dólar do ano de 2006 com asterístico. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações. Para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Quero mandar um forte abraço para os canais Observando Numismática, para a loja do nosso colega distribuidor de artigos Numismática, o Laranjeira de BH Minas Gerais, para o canal do Marcelo Coleções. O Marcelo sabe tudo de bike, o canal dele é super bacana, apresentações de bike de várias épocas diferentes. Iniciando aqui o bate-papo de colecionador aqui, vamos às escritas. Temos aqui pessoal, a cedra de um dólar do ano de 2006, da série aqui, a série 2006, as assinaturas. Nessa parte aqui, temos a frase, Esta nota tem um custo legal para todas as dívidas públicas e privadas. Estados Unidos da América, a nota da Reserva Federal, um dólar. E o detalhe aqui pessoal, o asterístico. Temos aqui a imagem aqui na efinge de George Washington, um dos presidentes americanos do país. Viramos a cédula aqui, temos aqui outras escritas aqui pessoal, Estados Unidos da América. Nessa parte aqui pessoal, temos a frase aqui, em Deus confiamos, um, um dólar. Aos Estados Unidos da América. E nessa outra parte aqui, temos aqui a frase aqui, o grande silo, nessa parte aqui. Nessa outra aqui pessoal, tem um detalhe aqui. Isso aqui está escrito em latim. Nova ordem das eras, nessa parte aqui. E em cima aqui, também em latim, sinais começaram. Um, um, um dólar. Tem um outro detalhe nessa parte aqui pessoal, desse cedo dos Estados Unidos. Está escrito aqui, tem esse brasão aqui, dos Estados Unidos. Nessa parte aqui. Pessoal, a ideia de comentar dessa cédula aqui, nesse vídeo, é sobre o asterístico. Se vocês souberem o valor, quanto que valem, deixem nos comentários. Eu sei que os valores do dólar em câmbio nos dias de hoje, nós estamos em 2021, está em torno aí de R$ 5,76. Só que para nós colecionadores, adquirirmos os cédulas com asterístico, com o tempo, os valores da cédula aumentam para nós colecionadores. Então, por isso que a gente já separa a cédula, deixa a cédula guardada. Eu já tenho essa daqui, tem essa outra aqui, também está guardada já. Se vocês observarem pessoal, olha isso aqui, a numeração de série sequenciada. 21, 30, 21, 29. Bacana isso aí, hein? Quem sabe, futuramente, pode valer algum valor a mais do que o câmbio. Tem outras cédulas aqui também, pessoal, que eu já fiz vídeo dessa cédula aqui de 2 dólares aqui, do ano de 1928, do selho vermelho. Tem essas outras cédulas aqui que eu não apresentei ainda. Já fiz dessa cédula de 1 milhão de dólares, dessa outra aqui ainda não. Mas, dessas aqui eu vou fazer, 500 dólares, 1 milhão, 5 milhão, 10 mil dólares aqui e 100 mil dólares. Eu vou fazer vídeos dessas outras cédulas para apresentar para vocês aí no canal. É isso aí, pessoal. Hoje o bate-papo bacana foi sobre essa linda cédula com asterístico, com a numeração de série sequenciada 29 e 30. É isso aí, pessoal. Quero mandar aqui um forte abraço para todos os canais internacionais que acompanham o meu canal. Tem alguns canais, pessoal, que eu não sei traduzir os nomes, mas eu sei que já tem muita gente bacana de outros países acompanhando o meu trabalho, ajudando a comentar, a divulgar e fortalecendo a audiência do canal. Quero mandar aqui um forte abraço também para o Michael Júnior e para a Jane Pereira. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou no YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.